Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna do canal Somatize e hoje eu tô aqui pra participar de forma muito especial do canal do professor Demóclis Rocha, tá? A questão que eu vou fazer hoje é a seguinte, qual a divisão de 1.443 por 14, tá? Só lembrando que 1.443 é o nosso dividendo, o 14 é o nosso divisor e o que nós vamos encontrar, que é o resultado que nós chamamos de quociente e também vamos achar o resto, né? Quanto vai sobrar. Bom, pra começar a fazer essa conta, nós vamos fazer a tabuada do 14 pra auxiliar, tá? A tabuada do 14 não é usualmente estudada, digamos assim, na escola, mas nada que a gente não possa fazer, né? Basta ir somando de 14 em 14 pra encontrarmos os próximos fatores. Então, 14 vezes 1, todo o número vezes 1 é igual a ele mesmo, então 14. Depois, 14 vezes 2, basta fazer 14 mais 14, vamos encontrar 28, ok? Para fazer 14 vezes 3, basta somar ao 28 mais 14, nós vamos encontrar 42, ok? 14 vezes 4, basta somar ao 42 mais 14, isso nós vamos encontrar 56. 14 vezes 5, 14 vezes 5, basta somar 14 a 56, 70 é o resultado. 14 vezes 6, vou somar 14 ao 70, 84, ok? Estão entendendo? Então, 14 vezes 7, basta somar 14 a 84, então nós vamos encontrar 98. 14 vezes 8, basta somar 14 a 98, então nós vamos encontrar 112. E por fim, 14 vezes 9, basta somar 112 a 14, então nós vamos encontrar 126. 14 vezes 8, então o que nós vamos precisar está pronto aqui e vamos começar a conta então, ok? Então, olha lá, 1443 dividido por 14. Vamos tentar o menor número possível para começar a divisão. Então, por exemplo, se eu pego apenas 1 aqui, 1 é suficiente para dividir por 14? Não, porque é menor que ele, né? Então, nós vamos pegar o auxílio de mais um algarismo, em vez de pegar apenas o 1, nós vamos pegar o 1 e o 4. Então, olha lá, 14 dividido por 14, é possível? Sim. 14 dividido por 14, olha lá quanto que vai dar. 14 vezes 1, 14, né? Então, nós vamos encontrar 1. 1 vezes 14, 14. Vamos subtrair, 14 menos 14, nada, ok? Então, essa parte não sobrou nada. O que nós fazemos posteriormente? Descemos o próximo algarismo e ele se junta ao resto. Então, 4. Bom, 4 é suficiente para dividir 14? Não, pois ele é menor que 14. Quando isso acontece, quando no meio da conta nós descemos um número e ele sozinho, não é suficiente, sozinho ou junto com o resto, não é suficiente para dividir o número que está no divisor, nós fazemos o seguinte, acrescentamos um zero no quociente para poder descer o próximo número, tá? Então, acrescentei o zero para poder descer o próximo número que é o 3, ok? 43 agora, então, dividido por 14. Vamos observar na nossa tabuada qual que é o número mais próximo que vezes 14 vai dar próximo de 43. Então, vamos lá? Observem aqui, ó. 14 vezes 1, 14. 14 vezes 2, 28. 14 vezes 3, 42. Então, essa vai ser a resposta mais próxima que nós teremos, pois nosso número é 43, ok? Então, 14 vezes 3, 42. Então, 43 dividido por 14 vai dar 3. 3 vezes 14, 42. Então, 43 menos 42, 1. E está pronta a nossa operação. Onde esse número 1 é o resto, é o que sobrou, ok? E 103 é o nosso quociente, é o nosso resultado, ok? Então, muito obrigada, professor Demócolis, pela oportunidade. Espero que você que está assistindo esse vídeo tenha gostado. Não deixa de deixar um like aí pra gente, tá ok? Um beijo, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí